Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício Michel Temer dá posse hoje ao novo presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. Vamos ao Palácio do Planalto saber os detalhes com Paola De Hort. Oi, Paola. Oi, Daniela. O presidente em exercício tem agenda aqui no Palácio do Planalto. Às 10 horas da manhã, ele recebe os deputados Paulo Dernei Avelino, Paulo Foleto, Antônio Imbaçaí e Rubens Bueno. Às 10h30, ele recebe o governador do estado do Tocantins, Marcelo Miranda, e às 11h, o governador do estado do Pará, Simão Jateni. No final da tarde, às 5h, o presidente participa da cerimônia de posse do novo presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. A nomeação de Ilan Goldfein foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Na terça-feira, a indicação dele foi aprovada pelo Senado. Durante a sabatina do Senado, o novo presidente do Banco Central disse que vai buscar atingir a meta da inflação e que é possível reverter a situação econômica do país. Tenho absoluta confiança na reversão do quadro atual interno. Há que se buscar uma economia mais produtiva, mais competitiva e justa, uma economia que volte a crescer e criar empregos, uma economia que o Brasil precisa e merece. Para recuperar a economia, ela precisa ser gerida de forma competente, responsável e previsível. Só assim poderemos estimular o investimento e, com isso, o crescimento. Os esforços atuais e as políticas recém-anunciadas têm a direção correta, o que tem permitido o início da repressão de confiança, essencial para a retomada da economia. O nosso objetivo será cumprir plenamente a meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, mirando o seu ponto central. Os limites de tolerância estabelecidos servem para acomodar choques inesperados na inflação que não permitam a volta ao centro da meta em tempo hábil. E a TV NBR transmite, a partir das 5 horas da tarde, a posse do novo presidente do Banco Central. E o Diário Oficial da União também publicou hoje a nomeação do novo presidente dos Correios, Guilherme Campos Júnior. Danieli? Obrigada, Paola, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E ontem à noite, o presidente em exercício, Michel Temer, participou da parada após o pôr do sol. A cerimônia em Brasília foi realizada pela Marinha do Brasil. Uma homenagem ao presidente em exercício, Michel Temer. Numa das mais tradicionais cerimônias da Marinha Brasileira, a parada após o pôr do sol, uma reverência à bandeira nacional que é içada no começo do dia e retirada ao entardecer. O evento também permite que os fuzileiros navais mostrem que, além de serem elite em combate, também são afinados em acordes, arranjos e harmonia. A cerimônia também conta um pouco da história da Marinha com luzes, imagens e sons, além de homenagear pessoas que prestam importantes serviços ao Brasil. A novidade deste ano foi que o evento, pela primeira vez, foi realizado em Brasília. Até então, a parada ocorria no Rio de Janeiro, pela importância da ex-capital ao sediar o maior polo naval do país. Brasil e Paraguai assinaram dois acordos para ampliar a relação entre os países, um deles no setor aéreo. O outro prevê a construção de uma ponte sobre o Rio Paraguai. O primeiro acordo assinado pelos ministros das Relações Exteriores do Brasil, José Serra, e do Paraguai, Eládio Loizaga, foi para facilitar o fluxo de passageiros e cargas entre os dois países. Eles também firmaram um documento para a construção de uma ponte internacional sobre o Rio Paraguai, entre as cidades de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no Paraguai. Segundo os chanceleres, a obra vai gerar desenvolvimento para toda a região. Este acordo que acabamos de subscrever, estamos seguros que servirá para desenvolver toda essa zona e poder ahorrar o tempo e ter maior competitividade em tudo o que implica a produção tanto do Brasil como a produção do nosso país. A integração física com o Paraguai vai ajudar a integração dos nossos dois países e também ampliar a conexão interna dentro do Mercosul e do Mercosul com o resto do continente sul-americano. Segundo José Serra, os ministros também avançaram nas conversas sobre a construção de uma hidrovia entre os dois países, discutiram medidas de combate ao contrabando e reforço da segurança nas fronteiras e falaram sobre possibilidades de acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Em declaração aos jornalistas, o ministro das Relações Exteriores também destacou a importância do Paraguai como parceiro comercial do Brasil. O Brasil é o principal destino das exportações paraguaias e o principal fornecedor de produtos estrangeiros. Em 2015, o intercâmbio comercial entre os dois países chegou a 3 bilhões e 300 milhões de dólares. O Brasil é o segundo maior investidor no Paraguai e muitas empresas brasileiras têm investido no país, no Paraguai, nos últimos anos. Eu creio que logo logo o Brasil será o primeiro em matéria desses estoques de investimentos no país vizinho. O IBGE vai fazer um processo seletivo para a contratação de 325 pessoas para vagas temporárias no Rio de Janeiro. São 300 vagas para agente de pesquisa por telefone e 25 para supervisor de pesquisa. Para saber os detalhes, basta acessar o site ibge.gov.br. A produção de petróleo e gás natural cresceu 5% em maio na comparação com o mês anterior. O volume foi de 2,8 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Em relação a maio de 2015, o aumento foi de 2%. O volume produzido no mês passado no Brasil é a quinta maior média mensal de produção registrada. Esse crescimento deve-se principalmente ao recorde na produção do pré-sal com a entrada de novos poços e ao retorno à operação de plataformas que estavam em manutenção. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.